Olá, pessoal! Começando mais um vídeo no canal. Meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like legal, comenta a sua opinião aqui embaixo, compartilha o canal, tá? Gente, é super importante também vocês ativarem o botãozinho da notificação, pra sempre que você está postando um vídeo novo, vocês serem notificados. Bora pro vídeo! Pessoal, vamos falar aí de Gabi Maguiçã, né, gente? E Mari Cavilha, o podcast que deu o que falar. Mas vamos falar aí, gente, de um vídeo que a Mari Cavilha soltou hoje, respondendo perguntinhas junto com a Gabi Maguiçã, sobre elas terem tretas, uma querer mais do que a outra, e blá, 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 blá. Eu assisti um pouco do vídeo, gente, e ali naquele vídeo, a Gabi Maguiçã estava bem desconfortável. Era nítido isso. E outras, gente, elas nunca vão assumir, né, gente? Quem vai assumir que tem briga nas redes sociais, aqui na plataforma do YouTube? Ah, eu briguei com fulano, eu não gosto... Gente, quem vai abrir isso abertamente, assim, e dizer, né, que tem disputa, que uma quer mais do que a outra, que uma quer fazer mais do que a outra? Mas é óbvio, né, gente? São pessoas que têm praticamente a mesma idade aí. Eu não sei que idade tem a Maguiçã, não, mas deve ser bater uns 20 e pouco aí, a Mari Cavilha também. Com certeza, né, gente? São aquelas pessoas que disputam conteúdo. Agora, não mais, né, porque a Gabi está aí com o nicho de podcast e a Mari Cavilha continua aí no nicho de vlogs, rotinas, né, que é mais compra do que tudo, né, gente? Compra, compra e mais compra. Mas e aí, né, gente? Obviamente que elas não vão abrir isso, dizer que tem tretas, até porque vai ficar uma coisa bem chata, né, gente? Afinal de contas, aí, a Mari Cavilha foi chamada para o podcast, etc. Não ficaria nada legal dizer, ah, eu não gosto de você, eu não ia com a tua cara. Ou mesmo, eu vou ter que fazer várias vezes um conteúdo igual o teu, né? Claro que não, né, gente? Hipocrisia rola solta ali. Isso é mais do que nicho, né? Mas põe aqui embaixo a tua opinião e compartilha, tá, gente? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!